Você sabe qual que é a diferença entre lucro real e lucro presumido? Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo de hoje. Já vai deixando seu gostei. Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados para você. Já vai deixando seu gostei. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Se existe um assunto que costuma deixar qualquer empreendedor com o cabelo de pé ou então até careca, é a questão da tributação. Todo mundo sabe que a legislação tributária no Brasil é extremamente complexa e que os impostos são extremamente abusivos. A verdade simples sobre impostos é que eles são roubo. Imposto é um roubo. Apesar desse tema aqui de legislação tributária não ser um dos mais legais de se conversar, é muito importante a gente ficar sempre antenado para não fazer cagada nessa área aí. Pois qualquer detalhe aí pode alterar a sua conta de tributos para mais. E um dos assuntos mais debatidos é a questão de qual que é melhor? Você ter um lucro real ou você ter o lucro presumido? Qual desses regimes tributários aí é o melhor para a sua empresa? Das duas coisas. A verdade é que ambos os modelos aí apresentam vantagens e desvantagens. E dependendo, um é adequado para a sua empresa e o outro pode ser adequado para uma outra empresa. Para se fazer a escolha mais adequada, o melhor profissional para poder te ajudar aí no seu caso é o contador. Mas pessoal, resolvi trazer neste vídeo algumas diferenças aí entre o lucro real e o lucro presumido. Então vamos ver aí qual que são elas aí. Vamos começar falando do lucro real. Esse é o regime tributário conhecido como padrão, já que devemos simplesmente apurar as receitas e deduzir custos e despesas para poder chegar no montante final. Para comprovar as apurações, a Receita Federal exige algumas obrigações acessórias, como o SPED contábil, o Sistema Público de Escrituração Digital Contábil. É importante também dizer, pessoal, é importante destacar que a DRE, a Demonstração do Resultado do Exercício, não é necessariamente a forma como o Fisco vai fazer a tributação. Ele possui um tratamento próprio para receitas e despesas que vão ser discriminados no LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, de onde o tributo vai ser descontado. O lucro real possui suas vantagens, principalmente com empresas que têm, por exemplo, grande maquinário para poder depreciar, enfim, pode economizar muito imposto com a depreciação, e daí por diante. Mas assim, pessoal, cada caso é um caso. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o lucro presumido. Se no lucro real a gente procura encontrar o lucro líquido da empresa, no lucro presumido a gente trabalha com estimativas, como o próprio nome sugere. Lucro presumido. Você presume um valor de lucro e daí você cobra os impostos. Já no lucro real, não. É o lucro real. O que realmente tem é o que vai se cobrar ali em cima. No caso do lucro presumido, são aplicadas as alíquotas de presunção. Veja bem, presumimos um lucro com base nas estimativas que mencionamos, elaboradas pelo Fisco. Essa alíquota varia de acordo com o ramo da empresa. Tem a alíquota de 32% sobre o faturamento para o cálculo do IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL de Prestadores de Serviço. Tem a alíquota de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL no caso do comércio. Então varia muito dependendo da área de atuação da empresa. Como você pode imaginar, o lucro presumido exige um nível de detalhamento muito menor nas contas, já que o Fisco realiza uma estimativa. No entanto, ele só vale a pena quando a sua empresa apresenta uma margem de lucro acima da presunção. Bom, e a pergunta que não quer calar. Como que faz aí para escolher qual que é o melhor, o lucro real ou o lucro presumido? Seria até fácil falar uma resposta genérica para essa pergunta aí. Existem casos em que claramente podemos apontar o melhor caminho, como as empresas que apresentam baixa ou alta lucratividade. Mas a melhor maneira de realizar o seu planejamento tributário é com a ajuda de um especialista na área contábil. Além de ajudar o seu negócio a realizar o planejamento tributário e escolher o melhor regime de tributação, um contador especializado, ele pode apontar os melhores caminhos para cumprir as obrigações acessórias. Dessa forma, pessoal, você mata a charada de vez na hora de escolher entre o lucro real e o lucro presumido. E eu não vou ficar aqui só puxando a sardinha para o lado dos contadores. Um bom advogado tributarista também pode ajudar você, empresário, a tomar a melhor decisão aí entre o lucro real e o lucro presumido. O mais importante aí é você economizar impostos e poder sobreviver aí nessa selva que é esse Brasil, onde as empresas são esmagadas pelo fisco. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E quem assistiu o vídeo, no final deste vídeo, eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Deste ladinho aqui, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Até a próxima! Sim, pessoal, não deixe de se inscrever no canal Parceiro Opinião Sincera. Você quer aprender sobre automobilismo aí? Inscreve lá! Inscreve lá!